Salve, salve, amigo nobre! Hoje tá aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí, Doutor Adelinha? Ah, ah, ah! Seguinte, rapaziada! Hoje eu vou começar um video muito louco e muito esperado, mano, por muitos, tá ligado? Que é o que, rapaziada? Eu sou um das ca... Eu sou um da... Eu sou um dos moradores da casa que tem banheira no quarto. Eu e o Renato somos os únicos que tem banheira. Mano, deixa eu ver se o banheiro aqui do Renato tá aberto. Ó, se liga. O banheiro do Renato tem uma banheira, mas, claro, a banheira do Renato, mano, é gigante. A minha é metade dessa aqui, mas já tá bom. E o Renato fez um video, mano, colocando Coca-Cola e Mentos na banheirinha dele, tá ligado? Bagulho louco. E eu também quero fazer essa da Coca com Mentos, porque, mano, eu quero sentir a experiência de eu estar com os Mentos no corpo, né, mano? E eu tô acompanhando o canal gringo, mano, o Mr. Bicho, que ele faz um video muito louco, um video muito viral, e ele encheu uma piscina com 100 milhões de orbs. Sim, mano, 100 milhões. E eu fiz uns cálculos ali na minha cabeça, e eu vou encher a minha banheira com 100 mil orbs. Sim, mano, 100 mil orbs. Mano, é orbe pra caramba. Deu mais de 200 reais, mano, só de orbe no Mercado Livre. E pra quem não sabe o que é orbe, mano, eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, a orbe nada mais é que essas mini bolinhas. Fala, ah, Gui, mas vai encher com essas bolinhas pequenininhas? Isso aqui cresce na água, rapaziada. Essa bolinha pequenininha, desse tamanzinho, ela vira uma bolinha de burquinha, tá ligado? Deixa eu tentar abrir aqui pra vocês verem, ó, o tamanzinho que elas são, mano. Elas são pequenininhas. Mano, eu tenho que abrir no dentro, calma aí. Eu vou abrir ela aqui, ó. Se liga, rapaziada. Essas mini bolinhas, que, ó, é pequenininha. Olha o tamanzinho. Olha isso, mano. Ela vira uma burquinha. Então, mano, hoje a gente vai encher a nossa banheira com 100 mil bolinhas dessas. E vamos esperar o bague crescer pra ver se ela chega, tipo, bem alta, tá ligado? E eu quero entrar dentro. Só que tem um porém, rapaziada. A minha banheira acabou a água quente. Teve um problema lá no encanamento que estamos sem água quente. Então, o que que eu vou fazer? Água gelada. Eu vou tampar esses buraquinhos aqui, mano, com fita pra caso a Orbe entre aqui, né, não danifique. E, mano, vamos encher a nossa banheira o máximo que puder. E eu acho que demora algumas horinhas pra ela encher, mano. Então eu vou filmando passo a passo pra vocês. E no final, eu vou entrar na banheira de Orbe. E o mais da hora ainda, sabe o que que é? Vem cá, Gabs. Eu comprei um brinquedo novo. Esse brinquedo aqui, rapaziada. É uma AK-47 boladona e tudo mais. E ela atira Orbes. Então, eu vou ter um estoque de munição infinita. Eu vou irritar meus amigos até não poder mais, mano. Vai ser pou, pou, pou. E engatilha, engatilha, engatilha. Já vou deixar um tubão aqui nas costas que você já vai ir socando Orbe aqui dentro. Pou, pou, pou. Então, mano, vamos encher agora a nossa banheira de Orbes. E, mano, vamos ver esse bagulho malado. Ó, vem cá, vem cá. Vamos já deixar... Vamos tampar os buracos, Gabs? Vamos. Ó, eu tenho fita aqui, rapaziada. Vou tampar os buraquinhos e... Já que eu volto. Rapaziada, já tampamos os buraquinhos aqui, ó. Tudo que é vermelhinho, a gente tampou os buraquinhos. E, ó, a gente tá com uma... Cadê, Gab? Pega aí, ó. A gente tacou algumas aqui só pra gente testar. E, mano, em menos de o quê? Um minuto, ela já ficou o dobro do tamanho. Então, eu acho que até hoje de noite a gente já vai conseguir entrar nessa banheira cheia de Orbe. Ó, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Em cada pagotinho vem dez mil Orbes. Então, é um total cem mil, mano. Então, ó, já vamos jogar aqui a nossa primeira, né? Mano, eu tô, eu tô tão ansioso. Calma aí. Vai, ó. Se liga. Olha isso. Olha isso aqui, rapaziada. Ó, ó. Mano, olha aí cheio de... Nossa, que lindo, mano! Nossa, que lindo! Que lindo, não! Olha a cor que ficou. Olha a cor que ficou, mano. Vamos espalhar. Vamos espalhar. Então, vamos lá. Vou abrir mais um. Vai, ó. Nossa! Caiu um monte de mim, mano. Já per... Já não é mais cem mil, né? Não vem, tem nove mil, mas cem mil, tem oito. Vai, ó. Jogando todas. Mano, eu vou abrir todas. Vou jogar tudo de uma vez. Rapaziada, já abrimos todas. A última aqui, ó. A última, as Orbes. Mano. E, ó, olha o que a gente já jogou aqui. Olha o tamanhozinho que elas já estão ficando, mano. Elas já estão muito maiores do que já estavam. Aqui temos, acho que setenta mil Orbes, mano. Nossa, que gostoso, mano, de pegar. Nossa, é muito bom, mano. É muito bom. Então, vamos começar a jogar, ó. Ó. Olha isso, mano. Olha isso. Se é louco, mano, deixa muito like. Porque esse vídeo aqui tá chave demais, mano. Vai, ó. E faz o seguinte, antes de você jogar tudo, pega umas dessas que já cresceu mais um pouquinho. Vamos comparar elas. Vai, ó. Deixa eu tentar pegar, mano. Deixa eu ver se eu vou conseguir, né? Porque ela é muito lisa. Ah, consegui. Ó, se liga, rapaziada. Eu vou colocar uma Orbe aqui, ó. Comparada a essas aqui. Olha a roxa e a laranja. Com essa pequenininha. Essa eu acabei de colocar. Olha a diferença, mano. É muito grande. Muito grande. Então, vamos terminar de jogar nossas Orbezinhas aqui. Vamos encher, né? Esquece. 100 mil Orbes na nossa banheira, mano. 100 mil. Ai, eu imagino a dona da casa vendo esse vídeo aqui. Fala, tá estragando minha banheira, né? Não estraga não, tá? Vai, desgruda. Ó, mano. Eu não quero perder nenhuma Orbe. Nada. Vai, tá lá. Pronto, molecada. Colocamos aqui nossas Orbes. Vou dar uma mexidinha aqui nelas, ó. Pra ficar bem espalhadinha. E agora, mano, eu vou deixar enchendo até aqui, mais ou menos, Gabi? E deixar ela absorver. Se eu ver que ela vai crescer mais, eu abro a água até ela ir enchendo. Até, mano, ficar gigante. Ó, vou deixar aqui ligada, entrando a água. E, mano, deixa 100 mil likes nesse vídeo, mano. 100 mil likes. E vou tentar bater uma meta aí de 10 mil comentários, mano. Eu sei que vocês conseguem. Vocês são brabos. Então, mano. 100 mil Orbes na nossa mega banheira aqui. E, ó. O próximo, eu quero colocar Coca-Cola com mento. E se essa 100 mil Orbes encher essa banheira, eu vou comprar 1 milhão de Orbes e eu vou encher a nossa piscina de Orbes. Sim, mano. Eu vou colocar na piscina tudo, tudo de Orbes. Mexe, cara. Mexe tudo isso aí pra ficar bem espalhadinho. Nossa, que gostoso. É satisfatório, né? É gostoso, mano. É gostoso. Então, rapaziada, vamos ver quanto tempo demora. Rapaziada, agora é 2h23, então daqui 1h, às 3h e pouquinho, eu vou voltar e vamos filmar a nossa banheira de Orbes pra ver se ela já tá maior. Meus amigos, tô impressionado. Olha o estado da nossa banheira, meus amigos. Olha isso, mano. Caraca. Mano. Gabs do céu, tem muita Orbe. Muita. Mano, olha o tamanho que ficou. Aquelas bolinhas ficou daquele tamanho, mano. Olha isso. Gabs. Olha o tamanho. Que que é isso, mano? É Orbe. Sabe aquelas bolinhas bem pequenininhas? Nossa, você entrou aí dentro já? Não, vou deixar aí. Eu coloquei 100.000 Orbes aqui dentro. Tá, quero ver se tem mesmo, vou contar. Eu vou encher mais, rapaziada. Até a metade. Você vê que tá bom o bagulho? Sabe quantas horas passou? Uma hora só. Isso vai crescer muito mais, mano. Tava pequenininha? É que não, não. Ela tava grande já. Minusca, ela é menor que um grãozinho de arroz. Caraca, que louco. Nossa, tem um monte mesmo, vai até o fundo. Olha isso. Mano, eu vou cobrir o meu braço inteiro dentro disso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha, nem dá pra ver o braço. Mano. Que louco, rapaziada. Nossa, é muito gostoso passar a mão, mano. É satisfatório. Mano. Nossa, olha que gostoso passar a mão assim. É, muito bom, mano. Então, rapaziada, vou me encher agora aqui. Não, vou me encher até aqui, mano. Nessa banheira. E vou deixar... E vou deixar até... Mano, sei lá, mano. Chegar aqui, tá ligado? Ah, porra. Mano, hoje eu vou entrar nessa banheira aqui com todas essas Orbes. Se eu ver que 100 mil enche isso aqui, eu vou colocar 1 milhão na piscina. 1 milhão. Mano, custou 200 reais, só essas 100 mil Orbes. Vai entrar bolinha por tudo quanto é buraco, você vê? Pela orelha, na boca, aí. Então, mano, vamos deixar aqui mais umas 5 horinhas, no mínimo. E a gente volta, mano. Acho que a gente vai voltar já de noite, quando isso aqui estiver pronto. Mas, mano, sério mesmo. Comenta bastante e compartilha com a galera. Manda o link e fala assim, olha que esse tonto fez com a banheira dele. Em vez dele entrar normal, chamar uma crush pra deitar aqui. Não, ele quer colocar a Orbe. É tonto, é doido da cabeça. Vai chamar a crush com a Orbe? Tá louco? Mano, vamos esperar esse skin encher mais e mais tarde a gente volta. Rapaziada, é o seguinte, mano. Cortei o cabelo, coloquei uma blusinha da hora aqui. Por quê, mano? Eu agora vou fazer uma sessãozinha de fotos agora, né, nego? Eu nem perguntei seu nome. Qual é o seu nome? Bruno. Bruno. Eu, o Bruninho, vai tirar umas fotos aqui da hora que, mano, eu quero atualizar foto do YouTube, TikTok, Instagram, esses bagulho e tudo. Então, hoje, a gente vai tirar aquelas fotinhas malado e, mano, tem certeza que vai ficar bonito, mano. O Léo me deu esse coletezinho aqui, ó, e essa vai ser o melhor presente que eu ganhei porque vai ficar bonitinho na só, tá ligado? Então, mano, vamos agora pra nossa sessãozinha de fotos. Coronado, safado! Deve ter que estar envelopando a XJ. E você também, nego. Você vai tirar umas fotinhas hoje, hein? Já. A nossa marca é a Gênica, é a Gnobre, tá ligado? O Instagram da loja vai estar aqui na descrição, mano. Eu ainda não estou vendendo essas blusas porque a gente tá acertando marca, mas é bom pra vocês acompanharem e vendo a nossa evolução, mano. lá, eu tô guardando essas coisas pra gente um dia ter de recordação como foi as primeiras logos, as primeiras camisetas, tudo, tá ligado? Tudo isso vai estar registrado. Muito bom dia, galera! Já estamos em outro dia que eu quero mostrar isso pro meu pai pra ver a reação dele. Vem cá, pai! Quero ver a sua reação. Só que fecha o olho. Fecha esse olho que eu vou levar você até lá. É no meu banheiro. Dá a mão aqui, ó. Chica a mão. Vem, ó. Vou abrir tudo a porta. Não abre, tá bom? Vem, passa reta aqui agora. Não abre o olho. Vem comigo. Vem, vem, entra. Mão um pouquinho, tá chegando. Opa! Pode abrir. Cala a mão aí dentro, vai. Cala a mão aí dentro. Lá no fundo. Por isso que não tem água. Deixa pra cá, entupiu tudo no carameta. Não, não. Eu tampei tudo com fita. Eu tô vendo ali a fita. Ele abriu. Pai, pega a mão e vê o tamanho dessas bolinhas. Ué, isso aqui é o quê? É orbe. Sabe aquela bolinha que parece um grãozinho de areia? Aham. É essas bolinhas agora. Aqui, ó. É nada. Aqui uma aqui, ó. Ó. Olha o tamanzinho dela. Isso aqui? É. Essas aí se transformou nessas. Chuta quantas bolinhas você acha que tem aqui dentro, pai? Ah, tem muitas bolinhas. Não, chuta. Um número. Umas 20 mil. Tem 100 mil bolinhas de orbe, pai. Sério? 100 mil e agora eu vou entrar nessa banheira, pai. É nada. E ó, já tô falando. Ó, já levanto aqui. Já é responsabilidade sua. Ah? Eu vou encher a nossa piscina de orbe. Você é maluco. Eu vou colocar um milhão. Um milhão? Joguei aqui, ó. Tá crescendo. Ela cresce instant... Como que é a palavra? Instantaneamente. Instantaneamente. Se trem aí, pai. Então, rapaziada, agora eu vou entrar na nossa banheira de orbe. Ah, mano. Como você vai tirar isso aqui? Então, sabe o que é legal? Eu tenho uma arminha... Pega ali, Gabs. Eu tenho uma arminha que ela é de orbe. Então, eu tenho munição infinita. Caramba. Ó, eu vou mostrar pra você, pai. Ó, rapaziada. Eu tenho essa arminha aqui. Pai, vou colocar umas orbezinhas aqui. Ó. Se liga. Só tem que ver o tamanho, né, que passa aqui dentro. Que vai espitar grande. Ó, se liga. Ó isso. Olha. Nossa senhora, pai. Vamos dar mais uma na água. Ó, na água. Mano. Gatinho. Pai, eu tenho munição. Ó. Errou. 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 Acabou a bolinha. Calma aí. Mano, vou acertar na mão do meu pai. Não dói. Obrigado. Mas incomoda. Aqui, ó. Vai. Vai, ó. Se liga. Se liga no barco. Ai, cacete. Caiu. Aí, ó. Ó. Mano, ó. Toma aí. Ó, se liga. Acabou. Então, rapaziada, vamos entrar agora na nossa banheira de orbs. E pai, não fica bravo comigo, tá bom? Descobrimos. Descobrimos os problemas do encanamento. Acabou a água que fica. Agora eu descobri. Eu descobri. Mano, vamos entrar nessa banheira com 100 mil orbs. Rapaziada. Mano, não vai subir mais que isso aqui. Tipo, já deu, tá ligado? A cota. Então, mano, vamos entrar agora na nossa banheira de orbs com 100 mil orbs. Mano, olha o tanto, meu amigo. Olha o tanto. Obrigado, esse aqui tá tão gelado. Nossa, olha o tamanho. Olha o tamanho desse aqui. Tá, pico. Parece uma burquinha, mano. Para aí, ó. Nossa. Então vai, mano. Vamos entrar. Vamos entrar de roupa e tudo. Vamos entrar de roupa e tudo. Ah, pronto. Sério? Tá muito gelado, mano. Olha o pezinho. Olha o pezinho, olha o pezinho. Nossa, que gelo. Nossa. É um nove, nove. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Mano, é muito estranho isso aqui, a sensação. Mano, tá muito gelado. Vai de uma vez, não. Ah, vai de uma vez, não. Você tá aqui dentro, decoro nada. Nossa. Mano, olha isso, viado. Nossa, viado, que louco. Nossa. Mano, nossa, viado, juro. Tá muito gelado, amor. Não, imagina, amor. E se eu colocar o que eu ia lá quente? Nossa senhora. Não vai mudar nada, já tá cheia. Já tá muito gelado. Ou você entra. Um, dois. Ai. Conta. Três. Dois. Um, três. Dois, dois, dois. Três, dois. Um, dois, três. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Macaco. Nossa, tá muito gelado, mano. Não vai dar, viado. Não dá pra entrar. Ah, aqui não vai dar o quê? Sai de casa e come pra caralho. Aqui não vai dar o quê? Uh, uh. Uh. Entramos. É a nossa maneira de mortes. Correntizão, viado. Nossa, viado. Uh. Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Vai. Nossa. Aperta, desligue, desligue, desligue. Tá muito gelado, mano. Não desligou. Desligou. Nossa, mano. Gabi, tá muito gelado. Olha que brisa, maravilhinha. Olha isso. Mano, olha o tanto de orbs. Gabi, solita na marca pra você ver. Só ela. Olha o gelo. Não asa assim. Não joga, não joga, não joga. Eu quero tentar entrar, mano, tudo. Eu quero entrar até a cabeça, tá ligado? Só or. Não, 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 não. Tá gelado, tá gelado. Tá não, é só orbs. Vocês estão na maldade. Vocês estão na maldade. Vai, ó. Mano, tá me dando até câmera, meu chato. Vai, rapaziada. Essa por vocês. Eu quero 100 mil likes nesse vídeo, mano. 100 mil likes. Jans. Vai, vai. Nossa, vai transbordar a banhão, moleque. Vai, eu vou ter que entrar tudo de uma vez. Vai. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 3. Eu tenho que bater a cabeça. Vai, tá caro em mim. Vai, ó. Vai, 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 vai. Nossa. O mano. Tá bujado. Eu desapareço? Lógico. Eu desapareci? Mentira, vai dar de novo. Ui, eu vou mandar. Ui. Josh. Josh. Nossa, o meu tabu de nada, rapaziada. Mano. Nossa, o meu tabu de nada. Nossa, que massa, velho. Essa. Efeitos especiais. Essa aqui é a nossa mais top banheira de orbs. Mano, deixa o like pra gente poder fazer a nossa piscina de orbs. Aqui só tem 100 mil, mano. Imagina com milhão. Só, o louco. Não, não. É 100 mil pra mim. Tá pouco ainda, mano. Eu quero mais. Mano, então, desafio cumprido. Nossa, o tanto que baixou. Eu tô cheio de orbs. Olha o nosso de burquinha que eu tenho. Nossa. É as bolas. Olha, gostoso que você vai pisando, ela vai estourando as bolinhas lá. Olha isso. A bola colorida. É o carro da bola colorida. Tá louco, meu. Vai comer. Ah, não. Sai. Eu tô cagando. Sai. Não, não faz. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo aqui, mano, não esquece. Deixa aquele dedo dando um like, mano, que é muito importante. Já, tô quendo louco, mano. Curtiu? Acho que merece fazer um vídeo com um milhão de orbs. Um milhão. Merece, merece. Mas merece. Então, mano, vou finalizar o vídeo aqui com a nossa mega banheira aqui de orbs. Compartilhe com todo mundo. Deixa o like. Valeu. Falou. Beijo no coração. E fui. Tchau, tchau.